E olha só quem voltou! Eu também! Mas o que importa é o Fast Travel, seu programa diário de notícias aqui do Voxel. Hoje, nessa maravilhosa quarta-feira, dia 30, vamos para mais uma rodada de notícias, porque tem bastante coisa legal. Então chega de enrolação e bora lá! Não só de The Game Awards vive o fã de premiações de final de ano. Ontem, a organização Brasil Game Awards, mais conhecida como BGA, anunciou seus indicados de melhores games de 2022. E além de categorias ligadas ao mercado brasileiro, também algumas bem diferentonas. No total, são 23 categorias diferentes, com o jogo brasileiro do ano, melhor periférico ou hardware e melhor dublagem em português entre elas. Os indicados a melhor do ano são a Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Stray. O resultado será divulgado na próxima terça-feira, dia 6, e a gente vai trazer aqui no Fast Travel os vencedores das principais categorias. E se quiserem saber a lista completa dos indicados e categorias, só acessar a notícia completa que está aqui na nossa descrição. Há poucas coisas que são certezas na vida. A morte, taxas e o vazamento dos games mensais da PS Plus. Quem traz mais uma vez a informação é o perfil DIA Labs, que tem acertado consistentemente ao longo dos meses. A lista deste mês de dezembro está bem interessante. Tanto para o PS4 quanto o PS5, teremos o game de luta e plataforma Divine Knockout e o action RPG Biomutant. Agora, exclusivamente para o PS4, estará disponível Mass Effect Legendary Edition, que compila a trilogia original protagonizada pelo ou pela Comandante Shepard. Assim, não dá pra cravar na pedra que esses serão os games, já que não houve pronunciamento oficial da Sony. Mas a credibilidade da fonte abre pouco espaço para dúvidas. O que vocês acharam dos jogos? Comentem aqui embaixo. Todo produto cultural é inspirado em outras obras, e isso vale para os videogames. Quando pensamos em The Callisto Protocol, a primeira coisa que vem na mente é Dead Space. Mas e se eu disser que o desenho animado da Nickelodeon, Bob Esponja, também foi uma inspiração para o título? Estranho, mas verdadeiro. A informação veio de uma matéria do Good Look Have Fun, publicado pelo jornal The Sun. Nela, é revelado que o diretor de personagens Glauco Long, junto de sua equipe, buscaram inspirações em outras mídias para aplicar as ideias malucas de monstros que tiveram. Então, eles acabaram caindo em alguns desenhos, como Bob Esponja, em que analisaram quesitos como estilização e movimentação, o que ajudou a deixar suas criaturas mais atraentes. Juro, nunca na minha cabeça que o meu desenho animado favorito seria usado como inspiração de um dos games de terror mais brutais desse final de 2022. Mas é realmente difícil explicar a cabeça de artistas. Há uns tempos, nós noticiamos aqui que o remake do primeiro The Witcher estava em desenvolvimento e que teria a Unreal Engine 5 como motor gráfico. Durante uma apresentação de resultados financeiros, a CD Projekt Red também anunciou que o game terá um mundo aberto para exploração. O estúdio descreveu o game como, abre aspas, um RPG de mundo aberto para um jogador com foco na narrativa, fecha aspas, e ainda ressaltou que ele é uma reimaginação moderna do título original. Não há data confirmada para o jogo, mas é esperado que ele saia após o lançamento do quarto game da franquia, que será dirigido por Sebastian Kalemba. Aparentemente, a CD Projekt Red aprendeu com os próprios erros e entendeu que ainda é muito cedo para divulgar informações sobre o título. Enquanto isso, nos resta assistir a série da Netflix, ler os livros e, claro, jogar a versão de Nova Geração, que estará disponível gratuitamente no dia 14 de dezembro. Muito obrigado por acompanhar o Fast Travel, seja no YouTube ou nas plataformas digitais de áudio através do Sidecash. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos maravilhosos que a gente posta aqui no Voxel. Tá bom? E também me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Fechou? Espero. Foi? Beleza? E se inscreveu? Deu like? Ok. Eu vou indo nessa por agora. Fui!